Eu quero denunciar que atualmente o que se trata é o vírus e não as pessoas. Deixamos de ter um acompanhamento integral para tratar simplesmente o vírus. O que nos interessa atualmente ao sistema hormônico, ou seja, ao sistema de saúde, é procurar pessoas infectadas com o vírus, que essa pessoa deixe de ter uma carga viral detectável, fique indetectável, para que deixe de transmitir o HIV. O que acontece com ela de forma integral, não vale. Obrigado.